Gente, falar em relação tensa aqui, o Congresso volta hoje aos trabalhos com foco na regulamentação da reforma tributária. Os parlamentares ainda devem analisar 28 vetos do presidente Lula, incluindo o que excluiu do orçamento 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. A sessão solene que marca o retorno das atividades parlamentares está prevista para hoje, às 15 horas, lá em Brasília. E mais do que isso, o presidente Lula sinalizou aliados que não pretende ceder a pressão do presidente da Câmara, Arthur Lira, com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é o responsável pela articulação política do governo com o Congresso Nacional. Gente, a gente viu no ano passado esse relacionamento aí muito entroncado do Congresso com o governo humano. E, na minha visão, o Padilha, o Padilha, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, conseguiu muita coisa. Conseguiu entrar no governo com partidos aliados em ministérios estatais. A gente viu agora, no fim do ano, Caixa Econômica. Conseguiu, para os seus parlamentares, para os deputados, bilhões em emendas parlamentares. Mas ele não está feliz com o responsável pela articulação política, Alexandre Padilha. Não era para ele exaltar essa boa relação que gerou tantos frutos no ano passado? A gente sabe que o apetite do Centrão é insaciável. Quanto mais come, mais deseja comer. É basicamente essa situação. Mas, dando um passo além, eu diria que o que a gente está vivendo no Brasil é uma modificação da relação entre executivo e legislativo, de tal maneira que ou o executivo articula o seu ministério em composição ampla com o legislativo, ou seja, fazendo com que cada ministro represente, na prática, uma bancada, uma parcela do legislativo, ou ele acaba tendo esse tipo de problema. Porque vale lembrar que, apesar de haver representantes do Centrão no governo Lula, estão todos em ministérios periféricos, considerados de menor importância, ou que, na prática, têm menor orçamento para executar as suas políticas. Quando você olha os grandes ministérios, a fazenda, saúde, educação, assistência social, que são os lugares, que são, digamos assim, a joia da coroa, são o filé onde você vai ter muito orçamento para implementar políticas públicas, aí eles estão todos exclusivamente com a cota pessoal do presidente Lula. Eles não estão distribuídos conforme as bancadas para garantir a sustentação do governo. Algo que não aconteceu nos governos passados. Vale lembrar, Bolsonaro só conseguiu estabilizar sua relação com o Congresso quando colocou, por exemplo, o Centrão no comando até da Casa Civil. O Centrão acabou virando uma espécie de primeiro-ministro ali durante o governo Bolsonaro. E no governo anterior, o governo Temer, também houve uma repartição muito clara de ministérios importantes com bancadas no Congresso. Então, dado que o Lula escolheu essa outra estratégia, o apetite do Centrão fica cada vez maior. Ô, Paulo Lumbos, se o presidente da Câmara escolher até o ministro de Relações Institucionais, pode passar a faixa de presidente para ele, né? É, mas esse é o jogo que o governo federal tem que fazer, porque senão ele perde totalmente o controle. Eu digo isso há muito tempo, concordo com o que o Mano falou. Quem manda nesse país aqui não é nem a direita, nem a esquerda, e muito menos o Poder Executivo Federal. Quem manda nesse país aqui é o Centrão. Eles estão às margens dos interesses do Centrão, e o Centrão realmente é muito faminto, não só por emendas, mas também por cargos. É por isso que nós passamos de 23 ministérios e pulamos para 38, para ter essa divisão e acomodar todos ali do Centrão, para que ele possa ter o mínimo de governabilidade. Se ele não fizer isso, a gente tem que lembrar que tem vários pedidos de impeachment, né? E se ele ficar batendo muito de frente com o Centrão, não é difícil e não é impossível se dar andamento em um dos vários pedidos de impeachment que tem contra o presidente Lula. Ô, Pepe, agora eu quero entender do lado do presidente. Como é que você acha que ele recebe esse tipo de pleito, esse tipo de pressão, tendo cedido tanto no ano passado? Ô, Cobinha, eu acho que é uma tentativa do Lira de ver até onde vai a força dele e do Centrão, não é? Todo mundo sabe que o Ministério das Relações Institucionais é o responsável por negociar e fazer a ponte entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Lira pedindo para o Lula alterar o ministro das Relações Institucionais, o Lira está dando um recado, né? Está falando que não está funcionando essa relação, e essa ligação e conexão entre o Executivo e o Legislativo. E o Lula, por outro lado, já mostrou e já anunciou que não vai fazer nenhuma alteração no Ministério das Relações Institucionais. Então, os dois vão ter que chegar no consenso, não é? De modo a fazer um real e um bom funcionamento das duas casas. Agora, o que o Mano falou, concordo com ele, né? A dinâmica, infelizmente, a dinâmica e o fortalecimento do Poder Legislativo está cada vez maior, não é? O Legislativo está se tornando cada vez um poder muito mais forte do que o Poder Executivo. A gente vê no governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, o Executivo ainda tinha uma certa preponderância. Agora, não. Agora, o que a gente vê é o contrário. A gente vê, realmente, o Poder Legislativo tendo uma força muito grande, né? Seja por meio de bilhões destinados à emenda parlamentar, não é? Seja por meio, também, à pressão que ele exerce no Poder Executivo. Então, essa dinâmica, infelizmente, só vai alterada se a gente realmente fizer uma reforma política e institucional profunda no Brasil, não é? Não dá para a gente viver esse tal de presidencialismo de coalizão da forma como está se colocando aí, né? O Legislativo sendo muito mais forte, esse pluripartidarismo que tem no Brasil que faz com que o Poder Executivo, para governar, tem que destinar ou emenda ou cargo para o Poder Legislativo. Então, nós temos que pensar como que nós conseguimos tornar a relação do Poder Executivo e Poder Legislativo muito mais saudável numa democracia. Porque da forma que está, Cobinha, eu não vejo muito futuro para nossa democracia, não, não é? É um poder... É como se fosse um parlamentarismo às avessas no Brasil. Já conosco por aqui, Júlia Lucie, direto de Brasília. Julinha, estamos conversando aqui sobre o início do ano e essa relação entre Congresso e Executivo, mais especificamente entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro de Relações Institucionais. Mas há quem diga que vem reunião por aí para que haja uma reconciliação. Como é que você vê esse início de ano, Julinha? Bom dia a todos. Olha, reconciliação depois de tudo que aconteceu, né? Do final do ano passado para cá até agora, realmente vai custar muito caro, né? A gente teve, no final do ano passado, a publicação de algumas medidas provisórias por parte do governo que foram totalmente contrárias a deliberações já realizadas pelo Congresso. Eu lembro aqui, por exemplo, da questão da reoneração, né? Que o Congresso já havia aprovado uma lei sobre o tema e aí o governo vai e edita uma medida provisória em sentido contrário. Teve a questão também do marco temporal que o governo, nesse caso, levou para o poder judiciário. Essas operações agora contra os opositores, engana-se quem pensa que isso recai apenas sobre os opositores. Isso chama atenção de todo o Congresso. É importante a gente falar que os parlamentares, por mais que tenham divergências entre si, existe um sentimento de corpo. Os parlamentares foram eleitos, passaram por uma campanha, estão ali na luta para representar bem os seus eleitores, inclusive levar a emenda para os seus eleitores faz parte também. Não gosto da ideia de criminalizar a emenda. Mas a ideia de você ter parlamentares constantemente tendo suas casas aí visitadas pela Polícia Federal, isso soa muito mal entre parlamentares da oposição, do Centrão e muitos da base também, né? Porque sabem que uma hora o chicote muda de mão. Então, o governo, ele não vai ter uma relação fácil. Nesse ano, por causa dessas questões que eu trouxe, mas também pelas eleições municipais que imprimem um outro ritmo de negociação dentro do Congresso. A gente tem ali o governo tentando eleger o máximo de vereadores e de prefeitos, ao passo que a oposição também vai trabalhar muito para fazer isso. Então, o clima é extremamente tenso e que, para piorar, a gente tem aí um terceiro elemento que não deveria fazer parte dessas negociações entre legislativo e executivo, o que é a preponderância do poder judiciário hoje no Brasil. Eu não concordo com o PP, eu vejo o Legislativo extremamente enfraquecido no Brasil e o enfraquecimento do Legislativo vem exatamente por causa do aumento das funções do Judiciário. Ele já é um poder forte, mas ele hoje se avoluma e adentra em ações que não deveriam ser dele. Pediu, Mano? Eu pedi porque eu queria tensionar um dos pontos da fala do PP, porque eu acho que, de fato, em comparação com o governo Lula 1, Lula 2, hoje o Legislativo é mais forte. Mas eu acho que isso é uma boa notícia para a democracia. O problema é a desfuncionalidade da qualidade do nosso Legislativo. Ou seja, o fato de a gente ter partidos muito fracos dificulta muito a dinâmica de negociação, faz com que a negociação acabe sendo muito mais por um interesse paroquial do que por uma agenda legítima que represente os setores da sociedade. Ou seja, eu acho que o ideal é que a gente, de fato, tenha um Legislativo forte, mas um Legislativo que tenha partidos fortes também. Então, se fosse para indicar um rumo de mudança, eu acho que menos do que um enfraquecimento do Legislativo, seria importante um fortalecimento da qualidade dos partidos. a fazer os campos deрок bzw. que conhecer a nossa linha,